Tenho certeza que isso... O que que foi? O que que foi, Estela? Estela? Pelo amor de Deus, Estela, o que que é? Fala comigo, fala. Dinan! Oh, minha irmã! O que que foi, Estela? Fala, fala. O que que eu falo? Senta, senta-se. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Você tá preocupada com a pia? Tá tudo bem? A Dinan morreu. Mas o que é isso, amor? Que bobagem é essa? Você tá preocupada com a sua telefonema da sua filha? Dinan tá ótimo. Não. Não. Alberto, eu sei. Eu sei. Parou. Ela parou. Meu amor. Ela se foi. Ela se foi. Calma, fica calma. Você tá com medo, Ismael? Tá preocupada com a sua telefonema da sua filha? Fica calma, fica calma. Não. Ela me abandonou, Roberto. Ela me abandonou, meu Deus. Não, Estela, não. 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 Dia. Dia. Já fala comigo, Tia. Calma, Igor. Ela tá bem, Igor. Ela só desmaiou. Mas olha, deve ter um hospital aqui. Aqui perto. A gente leva ela. A gente chega num minuto. Eu sei que a gente chega. Dia. Não adianta mais. Eu sei que a gente tem um hospital de não teresse. Tia. Tia. Tia, irmão. Tia, irmão. Tia. Tia, irmão. Amor, você só vai ficar tranquila quando você ver a sua irmã aqui parada. Eu nunca mais vou acreditar. Você não percebe, eu sei. Eu sei, eu sei. Dória, tá? Pra te tranquilizar, eu vou telefonar, tá? Aí eu vou telefonar, eu vou localizar a sua irmã pra você. Mas você não percebe, meu Deus. Ela morreu, ela morreu, ela morreu. Alô? É, daqui mesmo. Não, meu Deus. Sei, sei, sei. Sua, sua. Não. Não, meu Deus. Obrigado. Eu não queria. Não, meu Deus. Tá, 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 vindo pro Rio. Tá, 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 muito obrigado. Tá, tá. Eu não me ato. Eu não me ato. Eu não me ato.